Chamo-me Jane, cá estamos. Sou um sambicano, tenho 21 anos. Estou aqui para ajudar, para conquistar mais vitórias e ficarmos felizes todos juntos. Estou impressionado por esse grande clube, por vitórias, por ser tão grande e espero dar o máximo dentro e fora de campo também. Gostei muito do jet que me receberam no dia de hoje e espero que nos próximos dias seja mais feliz e vamos soltar mais porque os colegas também vão nos ajudar para ficar mais solto, à vontade e livre. E aí vamos ver o dia a dia. Enquanto jogador, sou muito atrevido, sou muito batalhador também e nunca desisto, vou para cima sempre e com gara e tudo. Gostei muito da ideia de eu também fazer parte da família do Vitória. Estou muito ansioso. Já estou muito ansioso de ver toda a gente, tipo os adeptos, a puxarem por nós, nos dar energia, força para continuarmos a lutar. Estou muito ansioso para chegar esse momento e esse dia. não vejo a hora de usar a camisola do Vitória, entrar dentro do campo e pisar a relu. Já ontem tive a oportunidade, mas não foi o suficiente. Espero mais vezes pisar a relu para sentir como é que é a família. Ser um pacto imediato na equipa? Posso ser, mas aí já vai depender mais não só de mim, mas de todos nós. Porque eu vou dar o máximo de mim para puxar a equipa e a equipa vai dar o máximo deles para puxarem a mim. Gostei também da equipa técnica toda, o staff todo. e dá para ver que serei muito feliz.